E aí gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Sermens, tá na área pra fazer um vídeo em caráter especial sobre duas coisas. Uma, boa, e outra que, bem, certamente não é tão boa assim, mas vamos lá. Primeiramente eu queria agradecer porque depois de muito tempo, hoje são quase 5 anos, chegamos à marca de 3 mil inscritos, o que pra muita gente não é quase nada, mas pra mim ainda assim é uma marca muito bizarra e que hoje quando eu abri meu telefone e vi que tinham 3 mil inscritos eu fiquei bastante feliz, essa é a verdade. Vocês sabem, pra quem não sabe e ficar sabendo agora, que eu não levo meu canal de forma profissional, eu nunca tive a intenção de viver de vídeo no YouTube, mas que obviamente eu sempre quis sempre melhorar, sempre fazer vídeos melhores, sempre ter uma audiência maior, sempre produzir conteúdos de maior qualidade e evidentemente ter um retorno maior em cima disso. Mas essa nunca foi meu plano A, nem B, nem C, nem D, sempre foi um hobby, uma parada que eu sempre adorei fazer, eu adoro gravar vídeos, eu adoro editar vídeos, eu adoro interagir com a humanidade, é uma parada que realmente, só quem tá aqui sabe como é que é, foram e são várias as vezes que eu penso e que eu pensei em desistir, talvez eu não tenha ainda encontrado a forma certa de fazer o que eu quero fazer no YouTube, mas vendo esse número 3 mil foi um pequeno alento no meu coração e bem, por enquanto eu vou continuar por aqui, então muito obrigado a cada um de vocês que deram essa pequena moral pra mim, espero que a gente continue por um bom tempo juntos nessa e de novo o meu mais sincero obrigado. O segundo assunto que nós temos pra tratar, talvez por isso eu não esteja tão animado pra ser bem sincero, e eu peço desculpas por causa disso, vocês já devem imaginar que é a pandemia de Covid-19. Esse tá sendo um momento muito delicado pra história da humanidade, a gente tá literalmente vendo a história ser escrita na nossa frente, o que é uma parada muito surreal de se imaginar, eu acho que pra 90% de nós a ficha ainda não caiu do que realmente tá acontecendo, não parece que é verdade, parece que é uma ficção, parece que é algum filme que a gente tá vendo, mas não, essa é a realidade. E eu devo admitir que eu tô pessoalmente alternando muito entre momentos que eu tô muito tranquilo quanto a isso, e momentos que eu tô extremamente preocupado quanto a isso, eu tô preocupado porque evidentemente eu tenho familiares, eu tenho pessoas que são relativamente vulneráveis frente a essa pandemia, preocupado também com a situação econômica do país, você sabe muito bem que tá difícil pra todo mundo, pra 95% da população occipar mais do que isso, tá muito complicado. Pra mim pessoalmente também não tá fácil, mas não vamos entrar nesse detalhe, vamos seguir em frente, o que a gente mais precisa nesse momento é ter um mínimo de tranquilidade, respeito e consideração com o próximo, então por favor gente, não saiam de casa sem necessidade, por favor não façam besteira, não façam que nem tão fazendo churrasco na rua, cara, pelo amor de Deus. Isso é muito errado, não saiam de casa, não vão pra outros bairros pra visitar parentes, amigos e essas coisas, cara, por favor cara, de verdade, isso pode fazer uma diferença tão grande, tão grande, isso pode ser literalmente o que vai salvar ou condenar centenas de vidas, então, vamos segurar um pouco a onda, vamos ficar mais em casa, tipo, tem um monte de coisa pra ver na internet, tem um monte de jogo pra jogar, o que não falta pra gente são opções de coisas pra fazer em casa, eu sei que é insuportável, eu sei que ficar preso dentro de casa é bem sufocante, mas é por uma causa maior, digamos assim, isso tudo vai passar, vai demorar ainda pelo menos alguns meses, mas um dia isso tudo vai passar, e a gente vai poder ter algumas histórias bem divertidas, pra contar de como que a gente conseguiu ajudar, a não espalhar esse vírus, que tá sendo muito complicado, então gente, é isso que eu tinha pra falar hoje, por favor, tenha um pouco de bom senso, e muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas inscrições, nos vemos em uma próxima oportunidade, até então, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus, e Legendas por Querida Criança de Deus, e Legendas por Querida Criança de Deus, e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.